O Médio 1, hein? Fala galera aqui do canal Estão fazendo mais um vídeo pra vocês Nossa, mano, a obra é bonita com a Copa de Vida A antiga rodoviária dos pobres Deu na parede que os comerciantes receberam 15 mil reais de utilização E agora aguardam a construção de um novo ponto De 10 de setembro É que a licita ambiental quer muito demorar A gente já está assistindo A gente já tem mais pessoas que estão preocupadas A gente já está assistindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?